Então assim, o que é muito importante? Vocês falaram pra mim então que ele tem um problema de querer comer muito rápido. Tem esse hábito de querer ingerir o alimento com muita rapidez. O que isso quer dizer? Na verdade, pensa assim comigo. Ele vem do criador e na grande maioria dos criadores, o cachorro, ele não tem um potinho específico dele lá na fase inicial da vida dele. Ele vai comer em um comedouro múltiplo, compartilhado com todos os irmãos dele. Então, lá desde os primeiros dias, nos primórdios da vida do Merlot, ele aprendeu que quanto mais rápido ele chega ao pote e quanto mais rápido ele come o alimento, mais ele come, mais ele se desenvolve. Certo? Certo. Levando isso em consideração, o que a gente tem que pensar no nosso dia a dia? Se a gente continua estimulando isso de alguma forma, ele vai continuar tendo essa ideia de querer comer o mais rápido. Por mais que ele se comprometa a sentar, a ficar, a observar, se a gente ainda assim mostra pra ele que ele tem que comer rápido pra comer mais, isso é um problema. Então o que a gente tem que levar em consideração? Quanto mais rápido ele tentar comer, menos ele come. Então o que é importante agora? Vocês tem um pote de comida? Tem um pote de comida e a gente tem a casquinha de ovo quando a gente tava dando. A gente tava dando pra ver se a casquinha de ovo você coloca dentro ali e tal, ele vai poder ter que comer junto, suplemento de cálcio e tal. Não, só comer a ração. Ele não come a casquinha de ovo? Não, não, não. Não é casquinha de ovo, é a bandeja do tipo. Deixa eu explicar direito. É que ela chama a casquinha de ovo, mas é a embalagem que vem usando. Então tem bastante gente que usa isso como um artifício. E eu vou aproveitar até pra dar uma geral pro mundo. A gente tem que pensar aqui assim, imagina vocês tendo que almoçar com a ideia de que quanto mais rápido eu como, melhor pra mim, melhor pro meu desenvolvimento, e alguém vai lá e coloca a nossa comida dentro de um labirinto. Isso vai deixar a gente contente, estressado, vai deixar a gente mais de boa pra comer ou menos de boa pra comer? O que vocês me dizem? Eu acho que provavelmente a gente vai ficar estressado porque ele comia ainda mais rápido. Entendeu? Então, o que a gente tem que pensar? Beleza, esses itens de enriquecimento ambiental, tem bastante gente que fala disso na internet, tem bastante gente que fala demais, esses itens de enriquecimento ambiental pra alimentação são muito legais, muito bacanas, quando você está treinando. Ou, simplesmente pra brincar com o cachorro, mas a aula de alimentar o animal, não. Então pensa assim, ele comia hoje quantas vezes por dia? Duas ou três? Três. Três vezes, café da manhã, almoço e janta. Então assim, no café da manhã, no almoço e na janta, evitar esse tipo de enriquecimento ambiental, esse tipo de atrapalhador de se alimentar, tá? Você tem que pensar que assim, o cachorro vai ter que ter o pote livre pra ele poder comer, pra ele se distanciar cada vez mais daquela ideia de, nossa, tem que ser rápido, tá? E vai ter que perceber que, se ele comer muito rápido, ele para de comer. Entendeu? Deu pra entender? Deu pra entender? Deu. E se ele comer de boa, ele continua comendo. Deu. Certo? Deu. Beleza. Vamos agora então, coitada, que eu tinha dado essa primeira dica, vamos aproveitar pra dar esse alimento pra ele de uma forma um pouco mais bacana. Tá. O que é mega importante também, vou falar, é... Vamos fornecer esse alimento e não é hoje que vai solucionar esse problema, obviamente. Mas, vamos começar a partir de hoje então, a melhorar. Vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau.